o salve salve galerinha beleza que é o cláudio mais um vídeo aqui para o canal e galerinha hoje a gente vem aí com um pouco um cláudio white e galera essa ruim é da hora em recomendo você jogar arrumei tem três regiões criador dela é o fogo ou shogun tanto faz aí agora iniciar um aqui você ver como é que tá gráfico tá top então eu não tô sabendo as características mas eu tô ligado tem quatro regiões tem mega evolução e está completa olha só esse zinho aqui já tá diferente sempre bom né quando tem nova região aí tá porque eles eu tenho um bug visual que apareceu agora olha só tem a alir aqui iniciais de ensinou o que eu vi que eu já vou de pípulo mesmo só a gente começa até com o red né é uma que tem a gente tá com um pouco um monte de sino e ela já vem com um pouco um monte de nova sabe poderia ser um rio nova e pra gente beleza opa a gente saiu em um barco que era de aqui é que não dá para ir que dá dá opa tem item que não posso pegar vamos olhar aqui como é que tá é do mesmo jeito a agulha ali vamos descer para dar uma explorada aí o que a gente ainda tem running shoes o pa olha só quem aquele cara ali o professor não que não é professor e tá falando professor precisa daquele professor tá por lá botar aqui cita tudo aí ó ele é o líder lá de sim não ele é um ano não é não liga que ele é um cadeli que for mais que ele é o máximo e olha só o local a gente vai ter que sair daqui não tem que voltar para ir para dentro não opa tem um bagulho aqui aqui ó e eu não sei o que serve olha só eu curto muito esses prédio de ds ver o seu prédio aqui ó grande aí ó e aqui é nossa mãe é só perguntar bem bacana e vou tirar o link para download dela aí e no comentário fixado lá embaixo e o que seria faz um seno e ninguém descola nenhum item aí para mim aqui ó cadê gente opa aqui já tem uma roda vamos ver como a gente encontra pique aí beleza não tem não sei se eu tô com uma para mim é que era o meu plano felizmente mas bora logo avançar espero que ele já aprenda logo copo tipo água e eu vou batalha contra esse cara aqui não vou voltar aqui vai aqui porque eu não não tem nada vamos ver aqui velho é então pelo visto e batalhar ali até o professor aqui ó eu não tinha nem prestado atenção a beleza é grande porque eu não vou como na verdade e agora a gente batalha contra aquele treinador zinho aqui pode ter uma traga aqui interessante opa não dá para me dar um ano ele mas de boa deu o ex-cirio para batalhar logo contra esse carinho são widow tá mais meu pintor tá paralisado não sei se ele vai dar conta desse vídeo não se quer que ele também não vai ficar mais envenenada e eu quero que ele derrotei logo e eu tá não felizmente não sim velho e de boa derrotei a galera se arruma que também tem outros várias tem outras continuidade dela lá até que é um pouco um cloud white 1 e também tem duas regiões tem canto e outra lá e outra eu não lembro mas depois que você sai de canto velho é bugadaça em vários bugs lá não sei se foram corrigidos tinha que deixava a tela preta travava o jogo que você ia mega evoluir um bicho o bicho se transformava se transformava em outro pokémon tipo um caso teve que foi mega evoluir um metagross e o bicho evoluiu para um hashran para o livro da parada em fica não sei se tem bug é realmente que batalharia mais não eu tenho um treinador aqui com batalha contra ele é bom que o nosso pokémon já dá um aqui aí eu posso ficar prender um novo golpe mas gente tá paralisado velho também meu bicho tá tirando uma opção de HP 1 ou 2 perdemos não tem nada porque agora a gente já volta com HP cheio e não volta mais paralisado assim eu espero que não encontre outro pokémon para me deixar paralisado ou então venenado alguma coisa do tipo e algum status negativo para descer agora vamos nessa casinha logo vai descolar uma varia de pesca para a gente o jovem beleza o de roach o de roach na verdade vou logo descendo não vou pelo matinho não opa tem um carinha aqui tô falando do surf com o clumper ou se a gente surfar a gente tem alguma chance de encontrar clumper e depois não tem nada opa tem uma caverna não fica uma caverna floresta a bicho imundo velho não dá para me escapar não e agora tá usando double team agora fudeu para me derrotar esse vagabundo aí desse evil beat beleza vamos embora vai dar para mim passar né pelo vídeo filho da mãe tem que me perder que aí fica mais difícil para a gente derrotar mas eu tá aqui um crítico foi de boa e eu sou work e eu acho que vamos aprender o golpe de bolhas o que é mato forte não tomar se na verdade a batalha velho é tudo maluco é batalha com a gente o que é grande né pode derrotar será que é um crítico a filho da mãe velho acho que agora a gente dá para desviar dele só descendo ali eu quero explorar não quero batalha contra ninguém não velho o meu negócio aqui é explorar e aí eu vou logo para esse lado aqui vai ter uma outra rota e pode ter um a seguir tava para mim passar mais andar eu postei aqui bicho tá nível um pobre e aí eu vou deixar o outro lado aqui é uma porquê bolinha em cima vamos lá ver se algum item interessante um pouco tá chovendo ajuda até o piplup né e golpezinho de água dele vai tirar mais dano parrel e aí eu tô aqui o fiche velho que vai derrotar não planta é mó fracão velho é que esse golpe de água aqui também ele vai tirar tanto dano é tirou pouca coisa mais ajuda né golpe especial né deixa eu dar uma olhada eu não cheguei nem olhar ele tem um expirante é boa é tem que sentar tem golpe específicos especiais a revolução bug visual ali oi eita por vocês bichos é nível 9 velho porque esse nível 9 oi a postura bem pouco dano aí tem cheio de eu espero que ele não me ataque agora é mais vagabundo atacou velho ele levar você não ataca e olha só galera temos um novo local e que parece que a gente pode usar fly para outro local nesse carinho com esse dragonite curti a mecânica colocou também um dragonite aí curti mais ainda e pelo que que eu pude ver aqui na rua tem pouco da primeira a sétima geração eu podia até encontrar um rock e ruff ali atrás que eu ia aqui o tomato sirem pouco muito do que o sire que parece que vai ter muito fada opa tinha um pouco mal embaixo eu pude perceber então se eu vamos lá se a gente batalha contra ele precisa aí depois a gente volta aí no ginásio o passe de cheio é meio chatinho né espero que ele não deixe meu pito todo mundo tá mas tinha que usar um nome e também tem de cura né e não quis vai logo e deixei chato pra caramba será que de também tem que fada e aí o meu giannato ele falava não sei o que de fofo na descrição dele ali a beleza estamos esse carinho e não não fala nada aqui é pica paus então aqui é uma casa pra gente entregar berries beleza vamos subir lá no ginásio de novo a gente ver a uma batalha velho como ginásio pelo que eu vi esse carinho que tem pouco monte com inseto e que tem um bobo assalto então acho que nós pode ser aleatórios alguns fossem aleatórios olha só tem um poder eu não sei o que vai ser o ginásio espero que eu não deu um golpe programado chá vagabundo e deu um golpe tipo grama não é só tá com outro beleza gente perdeu mas não tem nada a gente vai aqui no museu agora e se tem ver não não sei se é um museu bicho é uma casa grande aí a gente vai ver se é um museu mesmo não tem nada então galerinha eu vou sair do vídeo por aqui se você puder tirar seu like por não se inscreva no canal para te ver com os amigos que vai me ajudar muito e e também vai me ajudar a estar trazendo com os novos como essa aqui então galera até a próxima e fui tchau